Bem pessoal, vamos dar aqui início a mais umas gravações de mais um carro e vamos ter o primeiro Bora no canal. É um carro que por acaso muita gente me pede, porque dizem, as más línguas do aço, que há por aí uns Bores que sim senhor, uns 250, uns brutos e tal, uns 210 carregadões. Que apareçam. Venham cá, se vocês dizem nos comentários, apareçam o que a gente grava. Quem apareceu? Foi este, nosso amigo, que trouxe aqui já um Bora, que é um 110, um motor que eu tanto gosto, igual ao do meu Toledo, e tem aqui uns parlimpimpins, faz o carro, não se parecem nada com o meu Toledo a andar, nem a gastar. Mas aqui o nosso amigo já vai contar o que é que fez, como é que comprou o carro, o que é que está a pensar fazer, quem é que fez, que mapa é que tem, essas coisas todas que vocês gostam de saber, os cavalos, etc. Batito de introdução, vocês já sabem, ficamos com uma segunda e uma terceirazinha. Já temos ali uma mata a arder atrás. Para vocês deixarem já o like, eu não tenho culpa do fumo, eu filmo o que me trazem. Eu vou levar para os homens, estão filmando carros com o fumo. Deixa já o like, subscrevam e partilhem, que aqui o rapaz já vai começar a falar com a gente, Ano, amaca, aga! Assim senhora assim, amata-se. Tanto em se lembra, isso que eu gosto de achar com a gente, ela não tenha olha onde tem. Porto de trancamento éicopiou e atendimento. Olha só, carros acho. Vamos lá. Vamos lá amigo Ricardo, bacalhau, obrigadão por teres trazido aqui um Bora, fala-me deste carro de origem, ele é um Bora EG de 2000 e... Não, ele é de 99. 99, não podes entrar em Lisboa, acompanha, tens de ficar à porta. Não faz mal. Tens de ficar à porta, 99, e fala-me deste carro, de origem, o que é que te fez comprar este carro, porquê? Gostavas de um modelo, precisavas de espaço? Gosto de um modelo, tenho uma filha pequena, é de espaço. É pá, diz olá a malta, me achas com vergonha. Malta, este rapaz está muito nervoso, este rapaz está muito nervoso. Não, estávamos-me a dizer, tens uma filha, precisavas de espaço. Precisava de espaço e um carro familiar. E já me caiu o telefone para aqui e a gente depois já o apanho. Precisava assim num carrinho familiar, pá e... Nunca apontarás-te um Ibiza, sei lá, querias mesmo grande. Não, porque eu andei a ver, exato, eu tive um Honda. Usaste nos Ondas, já usaste mal, já usaste mal. E pá, eu queria um carro que continuasse a ser grande, para se levar as coisas. Tinhas um 4 portas, era? Ah, sim. Ok, ok, ok. Era o EG8. Igual ao meu, mas o motor meio é um bocadinho mais fraco. Exato. Mas andei a ver Tuletes e Boras. Gostas mais do qual? Para saber se compraste o que gostaste ou o que calhou. Quando fui ver o carro foi mesmo... Gostaste mais do Bora do que do Tulete. Eu sou sincero, da origem para a origem, gosto muito mais do Bora. Porque o Tulete da origem é fake-doy. O Tulete da origem é fake-doy, man. Agora, o Tulete, consegues pôr aqueles para-chocos do Leão e tal e fica com a tita. E disfarça, disfarça, disfarça. Agora, da origem para a origem, confesso, eu também gosto mais do Bora. Mas a gente já sabe que o Tulete a gente consegue... Sim, mas eu fui fazendo questões como é que ele estava na altura da compra. Ok. Pá, foi o único... Estava a pintar e o monstado? Exatamente. De origem. Estava 100% original? Como está. Esteticamente. Pronto, os motores já não estavam. Mas esteticamente estava tudo de origem. E pá, gostei da estima que o rapaz tinha pelo carro. Na garagem... Estava bem estimadinho a nível de pintura, toques... Tinha batida, tinha nada. Estava de resolver mais tarde. Sim, sim. Mas nada te passas. Não, não, não. Mas já estou por ti, não sei se estás a reparar. Entendeu? E tu, tiveste como o rapaz tinha muito tempo ou começaste logo as tuas invenções? Ah, não. Pá, achei assim como na altura quando o comprei. O rapaz tinha acabado de fazer a distribuição, tudo à maneira. O carro. Revisãozinha a mandar. Sim. A única coisa que supostamente está para fazer agora é meter o IC e as espagens. Sim, porque já vamos às cavalagens e às porções de turbo que isto faz, mas com o IC de origem, os intakes, a temperatura de admissão, não convém andar muito tempo a fundo porque elas chovem. Tem estrutura? Tens a nível de suspensão, molas, o que é que ele tem? Tem amortetores de SASH com molas HB. Ah, ok. E baixa o quê? 4,5 cm? Por aí, sim. É, que ele está um bocadinho. Mas está confortável? Está, eu acho que a retentas é confortável. Pá, não queria uma coisa muito arraiada. Não. Posso lhe dar? Qual é a retação que recomendas a troca? Ou o que é que tu fazes? Às vezes vai um bocado mais do IC, porque eu corto a cá em baixo mesmo. É, sou mesmo de vez em 4, mas... Vai lá abaixo e eu corto a corretação? Às 6. Às 6, ok. O que é que fez a este mapa? Foi o KISS. Nosso amigo KISS! Já sabes, se fosse um Honda estava para aqui a dar tiros, não é mais acabável. Porque disse, é o Homem dos Tiros, é o Kozová. E material, o que é que ele tem assim? De mecânica. Linha. Qual é a linha que tem? Tem linha de 63. 63, com panela do meio, sem panela do meio e final com... Está tudo direto. Desde o turbo? Sim. Desde o turbo? Ah, patrão! Ah, patrão! É desde o turbo! Costuma-se dizer, aqui em Caldão, é um tubo de One Dime. É mais ou menos. Não é preciso, não é preciso esses panelas. É o tubo de One Dime direto. Ele respira bem. Mas curiosamente não faz muito barulho mesmo. Não. Não faz muito. Pai, não sei aí na câmera o que é que vocês estão a ouvir. Vou sair de segunda. Faz muito barulho mesmo. Dentro do carro está-se bem. É um 110 que nada tem a ver com o meu. Fico a ter. O meu não sobe assim. Ele continua assim. O meu não sobe assim. Nada a ver. Também o meu tem só um chipzinho fraquinho para o consumo. Não vale cozar. Não vale cozar. Não vale pujas. O que é isso? Já estás a cozar com o meu? Não. Então fala-me de... Tens a linha. E C? É o de origem? Está tudo novo. Está tudo novo. Foi tudo novo. De origem mas tudo novo. Para aguentar pronto. Ok. Estão ajudando. Agora tem o 1749. Há o turbo. Ele de origem era o que? Ou já era o 17? Porque há versões destas que já traz um 17. Acho que este é o 15. Eu sei que há umas versões destes carros que já não tem o 15. Tem outra. Agora não sei qual é. Não me pergunto para não sei qual é. Também. Mas este de origem tinha o 15. Sim. De origem são o 15. Ok. E tu meteste? Foi o 1749. Epá. Eu uso as diferencias dos turbos e ele não... Sei é os teus 3, teus 4... Por acaso é o do Cupra. Ok. E depois... Mas meteste só meter ou já? Ah ok. Com a MFS 6 mais 6. Ah ok. Já meteste com um toquezinho? Sim. A mais ok. Ah ok. Tem já a MFS e quem é que te fez essa preparação? Turbone. Turbone? Sim. Vou turbo, vou juntas. Pronto. Vou picos. Sem mais. Ah ok. Mas já por isso é que ele faz um bocadinho mais de fumo. Sim. Enquanto comete-se. A malta queixa-se toda. A partir do momento que põe os bicos já é muito difícil controlar tanta densidade de fumo. Sim. Porque já manda muita gota. Já mas... Ele precisa. Para não lhe faltar. Mas tu davas-me a dizer que quando montares o IC provavelmente vais reajustar a eletrónica para... Já falei com o que isso até para irmos lá. É ajustar para ficar a fazer. Ele agora de momento está a fazer um set de pico. Um e meio constante. E vai ficar... Ele pica. Ele pica e depois mais. Sim sim. Era para ficar fiável. Até as tomagens são as origem. Ele está com a frente muito fixa meu. Qual é os pneus que tens disto? Tem Smith Sleek, NFS 2. O carro está curva bem mesmo. Curva, curva. Uma coisa que eu puxei muito quando eu fui... Opa! É um provar dele. Opa! Não sei se... A frente não vareja nada. Mas está muito acertinho. Opa! O cara está a carregar. Estes carros com turbo. Normalmente puxa ali a frente logo, não é? Sim. Ele está a agarrar muito bem. Ele está a agarrar muito bem mesmo. Ouvi dizer que tu também já foste a Fátima dar uns arregaços com isto. Que tempo fazes lá? Ou o que fizeste? Agora, assim como ele está e não estava a conseguir atinar com o arranque. Com o arranque. Não consegui. Também foi a primeira vez que fui lá. Nunca lá tinha ido. Fiz 15.42. E é uma coisa que tu queiras fazer? Foi só curiosidade? Curiosidade. Por antes de ir afinar. Ah, ok. E agora tens que lá voltar? Só vou lá voltar mesmo para... É só para ver como é que ele está. O comportamento dele. Eu não tinha percepção, não é? Sim, foste lá naquilo. Já vê quanto é que isto faz? Depois volto. Exato. Eu vou voltar. Olha, quando foste fazer isto do turbo, eletrónica e tal, quantos cavalinhos deu o bicho? Ah, 215 cv e a ruada 196. 215 cv, a bem dizer, linha, o turbo, uma medida só acima, não é aqueles típicos 22. Não, não, não. É um 17. Hibridade. E passaste algo aqui de 110. Bicos. Não, não levou bicos. Sim, os bicos, pronto. E a bomba. O avanço com o Emble de 11. Ah, o Emble de 11, ok. Mas digamos assim, não tem camo. Não, não. Não tem cabeça trabalhada. Não tem assim nada... Nada ainda que... Que lhe dê o bruto. Estás a perceber? E tu já foste buscar aqui de 110. Sim. Para 200 e? Para 200 e 15. 200 e 15. Não tens aqui mais 100 cv. Nada, malta, a andar e investir nos carros a gasol. É porque a gente também equipamenta aqui 100 cv. Sim. Comendo-se de coisas, mano. Sim, ainda não... Prontos. É que isto nem sequer levou o chamado 22, não levou um IC grande, não levou as tubagens a patrão. E já tem mais 100 cv que fábrica, não é? Já, já. Já fica totalmente diferente. Já fica totalmente diferente. Malta, eu tenho um carro com este motor, vocês sabem, programado. Mas isto não sai assim nem que a vaca tuça. Não é? Mas estou a notar a tua frente, muito mais fisca do meu boleto, meu. Era só para mim isso. Hã? Uma sobrenuta engraçada. É. É muito fixe, meu. A frente agarra-se mesmo. E é que eu começo a pisar. O alcatrão aqui nem é grande coisa. É aquele alcatrão da margem sul. É cimento. Hã? E a frente vai... O carro vai... Onde viras? Ele vai. Ele vai sim. Não é um carro que a gente esteja sempre a corrigir por que está a fugir de frente. Não, está fixe, meu. Está muito fixe, meu. Olha, quais são as tuas ideias futuras aqui para o Machibomb? É pá, queria-lhe meter um outro turbo. Maior. O 2056, nem é o 22. Ah, é o abaixo. Para não perdeste tantas baixas. Sim. Eu gosto dele com as saídas. É o mal do 22. É que hoje só tens carro a partir das 3. Sim. E com isto? Olha lá, um 20. Duas e pouco. Já, ele duas abre. Ele duas pumba. Falta logo. O 17 às duas já está pronto. Já está mesmo cheio. Portanto que a descompensão dele, ele é mais bom. É agora meter o IC do Cupra. Ah, o XX? É mais ou menos. Mais XX. É só o X. Anda a ver, anda a ver. Eu não queria meter assim um por meter, pá. Os ICs também grandes. Quando tu páss em grande também vai ter aquele lag. Sim. Tudo ajuda à pressão e ao lag. Sim. Tem que fazer as escolhas certas. Agora não. Dá-me vontade de fazer isto ao meu. Não, não pode. Estavas-me a falar com os consumos e isto não ficaram muito jeitosos. Não. Que consumos é que isto faz? Cerca de uns 8. 8? Ai, é bem neto. Mas pronto, tu ainda vais reajustar. Esta não é a eletrónica definitiva. Não, não. Portanto quer ver o que é que se pode fazer mais. Portanto queria tirar o fundo. Sim, a partir do momento que meteres o IC e metes mais ar, também o fumo já não vai ser tanto. Podes reduzir um bocadinho de gasol. Está muito bom. Malta, foi o Bora. Um primeiro Bora. Se vocês tiverem aí mais Boras assim ó. Com a fruta. A chamada fruta da época. Ou com mais fruta. Já sabem. Na descrição vai estar as minhas redes sociais. É só vocês contactarem por lá. E-mail. É o ideal. Nas plataformas de Facebook e tal. Às vezes é que eu estava alagado. Foda do aço. Para quem ficou até ao fim. Vamos fazer o arranque parado. E agora que eu estava a perguntar ao jovem se eu podia fazer. Ele disse que sim senhora. Estava a dizer que a gente esqueceu-se de falar. Que o carro tinha a amareagem reforçada da GBS. Ele não notei nada. Para mim está normalíssimo. Qual é a retação que tu recomendas? Eu não sei. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Carrega, carrega. Carrega bem. O carro já está muito bem. Bem malta. Fiquem bem. Já sabem. Subscrevam. Partilhem. Obrigadão aqui ao nosso amigo. Por ter trazido aqui o boro. Obrigado Will. Primeiro boro no canal. Espetáculo. Vamos ver se aparecem mais. Grande abraço malta. Obrigadão. E um grande gacho. Gacho. E um grande gacho.